Perfiladas as duas equipes, a equipe do Havaí juntamente com a equipe do Atlético Nós vamos ter então só o hino nacional, só o hino nacional Esperar os times adentrar juntamente para a vitragem O Havaí no seu tradicionalismo azul branco, Atlético, no branco e preto Aí os dois times juntamente com as comissões técnicas E a disputa, a disputa de terceiro, terceiro e quarto lugar Nós chegamos então na disputa de terceiro Flamengo né Ficando aí para a terceira posição E o coxa é o Curitiba, que acabou perdendo em 4 a 0 Ficando então na quarta posição da Copinha As equipes adentrando para o gramado O tradicionalismo azul e branco, preto e branco são as cores Jogadores vão chegando neste momento no centro Juntamente com arbitragem, com as comissões técnicas Torcedor chega e marca a presença Já vamos chegando, passamos em 19 horas, horário de brazinha Os embalos de sexta-feira Fechamento então da 19ª Corpo Brasil no futebol infantil Laranjal Paulista Está descendo mais uma vez a Prefeitura Municipal Prefeitão em todo o camarim O vice, o badinho, todo o pessoal, o mané, a rapaziada toda O departamento de esportes, os organizadores, os colaboradores, os times, os empresários, os equipes Nos princípios, os meios, os gaúries, os par ט redesignantes O mundo internacional, neste momento Vamos ouvir O troll amigo dentro do recorde Corpo Brasil no 7º Corpo Brasil no familial 3º Corpo Brasil no 5º Corpo Brasil no 7º Corpo Brasil no 5º Corpo Brasil no 9º Corpo Brasil no fruto 術io no 7º Corpo Brasil no 5º Corpo Brasil Quem tá aí? 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 E aí? Quem tá aí? E 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 aí?